Olá, pessoal do One Movies. Tenho uma notícia empolgante para compartilhar com vocês hoje. A DreamWorks acaba de revelar um cartaz promocional da tão aguardada série animada baseada no filme de sucesso de 2010, Megamente. Intitulada Megamin Disguide to Defending Your City, o guia do Megamente para defender sua cidade, a série promete trazer de volta todos os elementos adorados do filme original e muito mais. Estamos programados para mergulhar nesse novo capítulo das aventuras de Megamente em algum momento de 2024. Mal podemos esperar. A história se desenrola com Megamente abandonando sua carreira como supervilão de Metro City para se tornar um super-herói. No entanto, ele ainda está se adaptando ao novo papel. E adivinhem só. Nossos confiáveis Brian Botes estarão lá para documentar cada passo dessa jornada, transformando Megamente no primeiro super-herói influencer do mundo. É uma reviravolta e tanto, não é? E tem mais, pessoal. Para garantir que a essência original seja preservada, os roteiristas do filme original, Alan Showcraft e Brent Simons, estão a bordo como produtores executivos. Com certeza, podemos esperar uma experiência incrível. Então, fiquem ligados no nosso canal para mais novidades sobre Megamin Disguide to Defending Your City. Vamos juntos embarcar nessa aventura e celebrar o retorno do nosso querido Megamente, agora como um super-herói em ascensão. Se você está tão animado quanto eu, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais fãs possam se juntar a nós nessa empolgante jornada. Até a próxima, galera!